E nós estamos de volta com a S News Especial. Eu sou o Kleber Miranda, sou educador financeiro. E hoje nós vamos dar aqui um panorama da situação da economia brasileira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, nessa semana, manteve a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 2% ao ano. O IBGE divulgou a inflação do ano de 2020 em 4,52%. Ou seja, o IPCA já é o dobro da taxa Selic. Qualquer investimento na taxa Selic ou em 100% do CDI já está perdendo para a inflação. Isso sem nem citar a poupança, que já vem dando juros reais negativos já faz algum tempo. Passar todos esses dados econômicos para você não é só para te falar a respeito do encarecimento do custo de vida, do aumento do preço das coisas ou das perdas nos investimentos mais tradicionais. Para te dizer que a economia começou 2021 sem aquela pujança de recuperação que se esperava. Aparentemente, levaremos um pouco mais de tempo para nos recuperar do que o previsto e até do que o esperado. Isso mostra a necessidade de ação do governo federal, seja na liberação do PIS, do FGTS, do 13º dos Aposentados, como a gente já mencionou por aqui, como na possibilidade da recriação do auxílio emergencial. Alguns milhões de pessoas estão desempregadas, estão sem renda, e o auxílio emergencial por algum tempo era a sua única fonte de renda. Existe pressão na sociedade, existe pressão no meio político e existe também pressão nas contas públicas. Com vacinação indo devagar e uma perspectiva longa de imunização da população, surge sim a necessidade de retorno do auxílio emergencial. Seja ele com critérios mais apertados para pegar um público menor, é necessário se fazer alguma coisa, porque o desemprego aumentou muito e a recolocação das pessoas no mercado de trabalho não vem acontecendo no mesmo ritmo. Você como investidor vai precisar buscar um pouco mais de risco para ganhar um pouco mais. Você como consumidor vai precisar escolher bem os produtos porque a inflação anda bastante alta. E o cidadão, em geral, espera ações mais rápidas e mais contundentes dos governantes para fazer frente a toda essa crise sanitária que tem como consequência também uma crise econômica. Eu sou o Kleber Miranda, Pro S News Especial. Você me encontra no Instagram, no arroba Minha Grana ou no YouTube. É só colocar meu nome, Kleber Miranda. Até a próxima!